Arvore a lumea se amamvada A um burguer de zampada Arvore a lumea se amamvada A um burguer de zampada Como se topeste la soare Que cantura vai marê Que cantura vai marê Arvore a lumea se amamvada A um burguer de zampada Como se topeste la soare Que cantura vai marê Que cantura vai marê A um burguer de zampada A um burguer de zampada Com dois mamis, mais jogo teatro Com dois mamis, mais jogo teatro Com dois mamis, mais jogo teatro Coatera Caça-força, presbanhado Que cantura vai marê Com dois mamis, mais jogo teatro O que é isso? 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 O que é isso?